Word Supreme no boot, ela acha um nojo Nigga igual Fifty, sente, sou Messi do jogo Sem perguntar pras amigas se o nego tem um molho Quanto lobos no meu bolso, me sinto estiloso Se eu levantar o meu prato e lembrar a zona, ela é se tremer, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Se eu levantar o meu prato e lembrar a zona, ela é se tremer, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Rimas em 3, 2, 1, Rima Sou protagonista pra sua rima antagônica No incêno eu não sou turma da Mônica Porque minha rima é eterna, sem placa tectônica Brenos é o homem que a qual você treme as perna Quando você enfrenta, quando você tenta, Brenos te deita Eu não sou delta, rima que é letra, tão sim direita Não é direita e esquerda, mas eu nunca odeio Eu tô pé no freio e você tá na estreita Tipo assim correndo, se a minha voz acaba Minha rima não desaba, eu tô surpreendendo Espero mesmo que você pegue THM no free Quem dera fosse um THMC Mas ele não se inspira, ele se mata nos versos que ele faz o Breno Se motiva mais como faz a lírica Só quero mandar o que eu sempre mandei e que cê tentou Então aguenta, já foi 45 E o soco hoje vai na venda Eu entendi que no seu verso você é o protagonista Mas eu vim tomar a sua cena nessa pista Cê não entendeu que eu tô na rua do cash Porque eu dei um zoom na sua vitória e tomei cena igual flash Cê não entendeu, sua ideia é curva E eu vou te capotar aqui nessa curva Minha rima é derradeira com a levada fistaleira Sua briga não é comigo, sua briga é com a poeira Que eu já te deixei pra trás Você mostrou que você não foi um cara eficaz Você começou no ataque perante minha levada Mas cê vai perder o combate que cê queima ou sua largada Então, não adianta do nada Eu faço rima louca e rima bem improvisada Eu te dou um tiro com a palavra e não com o coach Como que quer correr mais que o próprio reason bolt Não tem como, eu acho que não dá Então na minha sola hoje você vai ficar Cê falou que você é como a placa se sequela Você é a placa do celular que não capítulo a minha tela Fechou! Barulho pra quem convençou Barulho pra quem gostou Das rimas de Breno Diferentemente Barulho pra quem gostou Das rimas de CHM CHM 1 a 0 Nada tá perdido e tudo que vai Volta! Vamos ver se quiser Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão É o final que ela ajuda a nós aí Vai acabar daqui a pouco Ei! Oh! Oh! Ei! Oh! Ei! Quem que é povo do gozodário? Eu tava e eu morrer Vai matar ou vai 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 morrer Oh! 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 Cê vai entender meu mano que eu falei que eu tô na pista Ahn! Vou tacar fogo em todos racistas Cê vai ter um problema, cê vai ver qual que é o dilema Cê tomou a cena porque é filho do roteirista É muito fácil porque o seu verso é falho Cê vai entender que eu rimo pra caralho Cê, seu pai pode ser até o Tarantino Cê é menino, Deus que escreveu e meu pai não é falho Eu tô de frente dentro do atrito Na zona de conforto, tá montos e tem conflito Eu sou diferenciado, faço versos girando As quatro capitais de todo estado Cê não, tem um verso que eu acho que é eficaz Trilha sonora do gueto junto com racionais Você era o MC da semana, seu bacana Mas pra ganhar de mim você vai ter que rimar bem mais Pra começar, aqui eu sou verdadeiro Sabe que eu quimo e agora aqui eu já sou freestyleiro E verdadeiro, como é que eu sou filho do roteirista Se eu sou pai do roteiro Eu que escrevi toda essa parada Fui eu que fiz meu free MC da semana, eu sou verdadeiro Fui o melhor MC do ano Era dia 1 de janeiro Que foi engraçado, né? Mas você tenta vir rimar Só que nessa você é um zé Cê não entendeu? Então se espante Tipo o confidante Eu matei, pelo menos é o primeiro do ranking Tipo não mata, mata Só me rima, retrata e falta Mas não falta e retrata Não entendeu? Agora eu sou tipo o Saito Capturo a tela, eu capturo esse tolo Não gesticulo, eu tô no contorno Eu faço isso daqui, tudo que gira em torno De mim, vai entender que eu faço Essa é a sessão Quis matar o primeiro do mata-mata Na faca, fica no chão Terceiro, terceiro, terceiro Ei, prêmios esses THL É terceiro round, é pra decidir THL começa, hein? Já jogamos o pote com o bagulho É ser doido, hein? Levante, levante, levante Levante, levante Ei, não, eu não sei se você tem que fazer uma coisa Meu nome tá com a boca, né? Que não é da mão Tem o nem que tá pedindo Não é da mão Tem a sua com a prazinha lá Que não é que eu deixou Oh, 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 oh Isso é batalha germinzinho, um ataque contra o responde E vocês querem o quê? SORQUE! Isso é batalha germinzinho, um ataque contra o responde A plateia quer o quê? SORQUE! alongi Ah! Eu entendi no seu papo Que você era o país do roteiro Ah! Vou te matando que eu sou fisca loro Você vai entender que você Falou que tá no topo É 4 versos Você falou que você era o primeiro Mas você vai entender que você não teve a referência E eu vou te matando com muita excelência Eu entendi que você achou que você ia ganhar Era o pai do roteiro ou primo da prepotência? Não teve nada a ver, prepotência e o roteiro pra você vim descrever Primo da prepotência, aqui eu já dispenso É porque eu não vim do pré, mas te deixo tenso O clima, você sabe qual a sua rima, que é genuína Você não entende que o pré nos ensina Não adianta falar do ranking, aqui eu brinco tipo o Amiri Tem algo de errado se eu não tiver no top 5 Semana paga você perdeu, e vai ser memorável Você vai entender meu mano, que eu sou implacável A sua derrota veio na minha conta, desaponta de conta a conta Você perdeu, é incalculável Mas não é bom você cortar a minha rima, é incalculável Essa disciplina, eu sou memorável, seu verso é incalculável Você não mede o talento, porque ele é imensurável Ele é imensurável, legal você é meu fã Eu sei que você tem like, tá subindo no Instagram Mas você não entendeu que vossa rima é baia Eu vim virado no girar, é com minha memória Aê, que memória RAM Foda-se você, foda-se o Instagram Foda-se tudo isso, aqui não tá uma beleza Se eu ligasse pros seguidores, eu ia morrer na mesa Eu também ia morrer na mesa Mas você não entendeu que sua levada não é ilensa E o seu papo não convém Foda-se os seguidores, você não tá valorizando nem o que você teve Eu tô valorizando sim Então rimando sabe que vai perder pra mim Valorizo os seguidores, você já tá sozinho Você tá rimando muito falho, vem e segue o meu caminho Fechou, fechou, fechou no barulho pra essa batalha E já vamos na votação, não é não? Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou Das rimas de CHM Diferentemente barulho pra quem gostou das rimas de Bruno Bom E agora Não sai com vontade, vamos descendo direitinho Sem verdade, o nome não ficou certo não Eu acho que não ficou pra não Aí, não sai com vontade Todo mundo presta atenção, é essa no final Na verdade, vamos voltar na parada Não sai com vontade, não gostou, palminha Aí, barulho para as rimas de THM Bom Diferentemente barulho para as rimas de Bruno Bom Muita barulho para Bruno Vivenciando tudo o que os bico nunca esperou Fazendo esse capital girar só com meu vinho E ela me vendo, fazendo tudo isso acontecer